Isso aí galera, eu sou o André, tô aqui muito maraqueda livre hoje, domingão, onde eu vou saltar com a Natália. A Natália que tá ali sentada, ele mal sabe o que vai rolar com ela. E aí Natália, conta aí, preparada? Preparada. Bora se jogar de um avião? Bora. Galera, você vai ser maluca aqui pra 4 mil metros de altura, te jogar de um avião a mais de 200 por hora em direção à terra. Preparada. Preparada e você, vai não? Não. Nem se der certo? Não. Se não der, segue a luz, não segue eu não que eu vou pra balada. Natália chega aqui, vamos só fazer o nosso treinamento. Só deitar aqui, de barriga pra baixo e de frente pra mim, de lá pra cá. E aí Natália, preparada pra se jogar do avião? Faz tempo, vamos. Mais ou menos, mas vamos? Beleza. Pode subir ali, cuidando com a cabeça, tá? Natália, me tira pra cá, se eu não estiver em cima. E aí Natália, me tira pra cá. E aí Natália, me tira pra cá, se eu não estiver em cima. E aí Natália, me tira pra cá, se eu não estiver em cima. Vamos. E aí Natália, conta aí. Muito bom. Maneiro. Bem-vinda, garota. Galera, bora pra gente vir nessa maluca aqui. Pra se jogar do avião na queda livre. Valeu. Tchau. 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 Tchau.